Música Primeira parada no banco, sacar uma grana Vestindo Paracatu, encontro de motociclistas Oitavo encontro de motociclistas de Paracatu Eu e meu primo, Carninhos E vamos lá Música Na nossa segunda parada Na segunda, pra orar, né? Pra abençoar a nossa viagem Nós estamos na BF, né? BF 251 Na BR 251 Essa aqui nós vamos seguir até o Nair E Junaí, já vamos pegar Fazer mais uma parada Informar com a outra BF E vamos seguir até Paracatu Mas isso aí Daqui a pouquinho a gente volta Música Caras que a gente saiu lá de Brasília Lembrou não? Lembrou, 11 horas É? Que horas são? Meio de 20 Meio de 20 Saímos de Brasília 11 horas Na I70KM Paracatu 168 Continuamos aí na BR 251 Paramos aí só pra tirar Só pra Esperar uma falta aí da divisa Do Goiás e Minas Não paramos na divisa lá de Brasília Com Goiás Muito próximo A gente tava andando a coisa nesse Aí andamos aí na parrença 50 quilômetros E com a bunda doída já E com a bunda doída já Esse banco da Landa é muito duro É só pra lembrar Que ano que é a turma? A próxima é a Mar 2015 E a Holanda é 2008 E vamos tocar pra frente A Mar de 100, 110 É aí por aí Mais que isso, compensa não E aí pessoal Só pra mostrar pra vocês O que a gente trouxe Só Se houvesse alguma necessidade Pouca coisa É, Xavi L E pouca coisa Xavi L 12, 17, 8 E tem uma extensão Pra chave também Chave catraca Aí tem vários Vários tamanhos aqui Tem uma extensão Pra chave catraca Kit normal Da moto Na verdade Esse aqui Nem da minha moto Tá armando Esse kit Chave 12, 11, 14, 10 Chave de boca Chave de estria E um Socorro aqui Se furar o pneu Você Tem que agitar Esse Parado aqui Conecta esse aqui No Repito da moto Aí aperta aqui Vai encher o pneu E vai entrar um líquido Lá pra Vedar O furo Praticamente isso aí Que a gente trouxe Só pra Caso de urgência mesmo Capacete Do Isaías Padrão Esse aqui também Paulzinho Pauletro De 45 litros Esse aqui Quebrado Quebrou Mas a gente percebeu Que o baú pequeno Não vale a pena Não vale a pena Não Tem que ser 45 litros Beleza Parou Quebrou Hoje em dia 17, 6 horas e 50 minutos, acordamos aí às 6 horas, poder descer, tomar um café, seguir a nossa viagem de novo, retornar para Brasília, com o Carlinhos, com o Carlinhos, com o Carlinhos, pão de queijo, pezinho padrão, estamos aqui em 17 de setembro, chegamos aqui ontem às 15 horas, 15 minutos, fomos ontem no encontro, 15 minutos aqui de Paracatu, e hoje um novo dia, meu retorno, depois vamos mostrar algumas fotos, algumas vezes, o retorno aí para Brasília. Bom dia, 17 minutos, 17 de setembro, 7h43, estamos saindo de Paracatu, MG 188, essa ligação dessa MG aqui, dessa rodovia, a gente vai para a BR 251, de novo, destino a Brasília, e é assim, retornando para casa. 17 de setembro, Bom, primeira paradinha, rodamos aí 115 quilômetros, paramos aqui só para beber uma água, e vamos seguir viagem. Falou!